Tchau ragazzi, hoje me trova um som de uma das sete colinas romana, a Vila Centipontana Estou escutando um concerto, um swing, que como pode ouvir assim mesmo, é muito bem tocado Olá queridos, jogando aqui o nosso canal, hoje estou numa das sete colinas romana, da Vila Centipontana Estou ouvindo um concerto swing, que como pode ouvir assim mesmo, é muito bem tocado Siga, curta, que aprecie, valeu pessoal Belo né Obrigado